Neste momento, pelos relevantes serviços prestados, parabéns pelo destaque, mais uma vez ficamos grátis pelo empenho na excelência e qualidade do serviço prestado nesta OEM. Neste momento, convidamos para tomar local de destaque o cabo PM Kennedy José Nunes Freire, policial militar escolhido pelo 5º PPM como destaque operacional do 2º trimestre de ano de 2022. Assim como, a cabo PM Ciro Leite Souza Leite Guimarães Barbosa, policial militar eleita como destaque administrativo do 2º trimestre de ano de 2022. Neste ato, convidamos o ilustríssimo senhor, prefeito Miguel Coelho e o major Marcones Ferraz, acompanhado do senhor menino coronel André, comandante do 5º PPM, para a entrega das homenagens. Neste ato, convidamos o ilustríssimo senhor, prefeito Miguel Coelho e o major Marcones Ferraz. Neste ato, convidamos o ilustríssimo senhor, prefeito Miguel Coelho e o major Marcones Ferraz. Convidamos autoridades e agraciadas a retomarem o seu local. Deslocamento do pavilhão nacional. Entrada do pavilhão nacional. Neste momento, o pavilhão nacional se posicionará.